O Mango O Mango Niburre aejo astanoma, meu amor! Choro, Guacotx Pao! Alive a leão pra apanhar, é que sai caçando?" A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Amém, 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 amém. Não me sussar. Estimando a nossa vida. Não me sussar. Agradecimentos dos Pregos de Pregos. Vocês, em casa, vamos nos sentiremos para as quebradas. Vamos nos sentiremos os nossos aviadores. E vamos nos sentiremos novamente. a lice da é dana des antipolítese, dando a liceo um grande grande um grande abraço um grande abraço A liceo 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 Tha 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 Nyonio S'to Tha e cullisene Psichuila muu manollio Peρίεργος e me na acousou ti tha eepi Tha ftiáxume libania drómus, scholeia Tha ftiáxume qeenúrgia no sokomea qe pedicous staathmus Oraia ta lei o a archeigos A liceo Anno Niónio E as su O raio A liceo O raio To Fati Tha 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 Tu tom gôlisse a mãe dele Não adeus, não adeus, não adeus Piar a tomada na sua Pessoa, meu, eu pego a minha A minha casa, a minha tomada E... Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Nionio, com a gente! Arpa, tomada! Sambotage! Sambotage! Rezilei, o TROZÒOS, o Andrasou! Sa topeou si, pohi, akiba, o Enos, o Paouos! O proxvolês do margigómas, não vai ser assim! Aquele não é o poderoso meu, ele é o chão do lão! O que é que você quer saber, pós vamos levar o esperto? As perguntas semão, né? Kriçá, por que é que você está? É para, é que é que você está! Opa! Opa, é que você está! É que você está! Olha que você está aqui! Kriçá, eu tenho que ser com césar com um choc de campos, pode ser fiel para cima, então você está aqui, E pô-mu-vúrgia e a glá-cú-mã, a-t-fa! O antzixef-te-liz-mã-nus! Oxe-a-po-to-spí-ti-mu, co-lês-an-e-t-sim-brum-o-a-fís-a-st-o-n-e! C.A.T.E.R.I.N.A, o ándra-s-u c.a.t-an-tá-po-lí-e-pikin-du-nos c.a.t-o-p-rá-si-no-có-ma! T.A.R.O.R.A, c.A.P.O.R.O.M.A, ένα, κάτι της πρέπει να κάνουμε ένα λαΐντα! Eγώ θα σου πω! Εδώ, για την προεκλογική εκστρατεία, χρειάζονται λεφτά! Φιλάει ο άντρας σου, πράγμα ψηλά στο σπίτι! Φιλαίοι, αλλά δεν είναι ψηλά! C.A.M.E.Δ.Α.Ν.Ε! Χοντρά! Χοντρά! Κούτσο-γλώσσυ! Κούτσο-γλώσσυ! Να φύγω τάκα-τάκα, γιατί αν με τσακώσει ο Μαός, θα με μιχαιώσει! Εκλέψανε μου τα λεφτά! Εκλέψανε μου τα λεφτά! Ποιος θα τα κάνει βοβάς! Όχι ποιος! Ποιοι να λες! Οι πράσινοι! Οι πράσινοι! Και σου πήρανε πολλά! Χίλια ευρώ! Θα τις σκοτώσω! Θα τις σκοτώσω! Να τις σκοτώσεις! Μάλλον, δε θα τις σκοτώσω! Ε, μην τις σκοτώσεις! Ε, μπα, ε! Χρειάζεται διάσπαση! Ήτανε του το να! Μα δε θωρείς κούτσο-γλώσσυ! Είναι ολοφάνερο, ποιος θα νικήσει στις εκλογές! Ο, ολοφάνεόνε, θα κεδίσομενε, εμείς υπάσινοι! Είντα λες, μωρέ κούτσο-γλώσσυ! Είντα λες! Δεν θωρείς τσιτελευταίες δημοσκοπήσεις! Δεν τσιθωρείς! Οι γαλάζιοι θα κερδίσουν! Εμείς! Λες, μα, ο, να μας εγγράφει τέτοιο πάμα η τίση μας! Κακομύρι! Γραμμένο σας το, και τα γραμμένα είναι καλά γραμμένα! Έτσα ανε! Γι' αυτό σου λέω! Υποστήριξε το γαλάζιο κόμμα να σ' υποστηρίξει κι αυτό! Άμα τσιψηφίσω λες να με βάλουνε στη ΔΕΗ! Από μοιτως το χαόνιο να δουέψω στη ΔΕΗ! Σαν να δουλεύεις κιόλας! Κι' αρχίξανε τα τασήματα! Μη μου πείτε πως κι εσείς δεν έχετε ακούσει τα σήματα! Αν μου πείτε όχι, θα μου το πείτε ψώματα! Για να μην ξεμιαλιστεί ο Οδυσσέας από το τραγούδι το Σιρήνο κοιτάκαμε ναι! Έβαλενε κερί στα φτιά του! Ε! Κι εγώ τούτο να κάνω! Σε κάθε προεκλογική περίοδο βάνω κερί στα φτιά μου για να μην ακούω τα τασήματα το πολιτικό! Με όμοι Que loucura não tem nada! Não tem nada, não tem nada! Que loucura não tem nada, não tem nada! Que loucura não tem nada mas! Para você que eu acolhasse, para você que eu acolhasse! Ah! O poderoso não catao, se eu não sou. Mas eu não sou. Para 30 Argyria, eu trouxe para o Prássino Código. Ah! Mas eu não me trouxe 30 Argyria. Eu não me trouxe para o D.A.E. Que bom! Hoje, Chrisa, fala na televisão o arquivo do Prássino Código. Não escutem. Ah! Ele vai virar as pessoas. Mas eles devem virar não se sentem a vida. Bem, não me entendi. Ah! Ah, meu amigo, o Próviti, vai virar o que vai virar. Ah! Ah, ah! 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 O que você quer dizer, o que você quer dizer, não é uma coisa de ver. O que você quer dizer, você pôs do outro lado. Mas eu fiz um lado. O que você quer dizer, você quer dizer, não é uma coisa de ver. É uma coisa de ver, você quer dizer que você quer dizer, eu não vou ver. Sabotage! 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 E dame tu tonato sabotage! F tu suu, Nioniu! F tu suu! Ó, filho Manolio, por que me fteneis? Se ftene, amoré, porque se oitaxan e o Kamburo Manolena uma fessa no T e para uma fessa no T e para uma fessa no T. E você, meu filho Manolio, como você colocou o Kutso-Glossy? Fessa no T. E dêi, megalo metacínio, xifoforo, 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 xifoforo. Mano, não me falhas? Para não me falhas, eu não sou um gala, xifoforo. O grande é grande, por isso não tem um membro. Nós somos uma filha. Vamos, vamos dizer um gala, xifoforo. Para não me falhas, me falhas. Falei, me falhas. Para não somos irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. E eu, eu, a mesma, quero. Agora basta alguma coisa que tenha colocado a beleza de mundos. Vamos, manolo, cad a vem! Você precisa, você precisa de novo, meu Cômo! O que vai ter uma matriada por... Cômo! Cômo! Mas hoje ele tem comida de macarrão. Pantucla alt off, o Traszóson... Você pudesse me assis e a minha cara? Você eu não assis o teu filho, GALAZIA XEFTIILA Aaaaah To travar o organismo Aaaaah 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 O Aaaaah Aaaaah O A M A $10 A A$-7 A A$ At A$10 Então, mano, eu minha mãe me Daddy, que ele me levou pra cá. Eu tenho outra ideia. Gnóstico estava lá? Não lhes tudo! Mano, não está chegando ao Maestro! Não é só um maestro! Eu estou em casa! Isso é tudo! Mano, vai lá lá. Você está em casa. Você está em casa! Não está aqui! Eu não vou sair do meu plano a meu meu pai! Isso É tudo?! Venha com vocês, amigas, e muito longe da casa! Você ouvir? Muito longe da casa! Minha, eu não entendi. Eu não entendi. Meu filho! Minha Caterina, Minha Caterina, você está aqui e me perguntando para que você esteja em um estrangeiro de um estrangeiro. Eu vou te dizer! Eu vou te dizer! Cris, você pode me dizer o que eu perdiço! Ei, cara, eu vou te dizer! Não me falo, cara! Pára, amor de Deus! Ah! Meu amor, meu amor! Eu não vou te dizer, cara! Eu vou te dizer! Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dizer! O meu amor, meu amor! Eu não te preocupo, eu não me lembro! O que é isso? É isso aí? É isso aí? Tchau! Ele é um malhão.